Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, peço licença para entrar na sua casa e deixar você muito bem informado, muito bem informada comigo, girando aqui com muita informação aqui no seu, no meu, no nosso Primeira Hora. A partir de agora, prestação de serviço, informação e, claro, a sua participação. Põe pra mim o meu WhatsApp aqui, o pessoal participar, interagir a nossa programação 998447735 pra você participar, pra você mandar sua sugestão, mandar aí a sua pauta, enfim, aqui você tem voz e você tem vez. E aí, como é que você tá? Como é que foi o seu fim de semana? Tudo bem? Espero que tenha sido maravilhoso. Hoje, segundo ano, dia 27 de outubro, já acabando aí o mês de outubro, né, produção? Como tem passado rápido, né? Que coisa boa ter você ligadinho aqui no Paranavaí em Destaque. Como eu disse, a partir de agora, informação, prestação de serviço e, lógico, né, a passar da você, ouvinte, com muita responsabilidade. É o nosso dever levar a informação até você que nos acompanha, você que tá em casa, você que tá no seu escritório, você que tá trabalhando agora também, tá no busão aí, dando aquela carona pra gente. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua sintonia. Vamos girando, bota o meu galinho pra cantar aí, produção! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você! Tamo junto, chega mais e a gente já começa o nosso programa de hoje destacando pra você. Olha, um homem foi morto a tiros pela polícia militar na noite da última sexta-feira no Jardim Simone, aqui em Paranavaí. Uma equipe da ROCAM Indiligências, ali pelo Jardim Simone, acabou visualizando dois indivíduos que estavam em uma Honda CBX 300 vermelhas. Em um certo momento ali, o condutor, identificado como um homem de 54 anos, ele acabou diminuindo a velocidade e o passageiro, um homem de 38 anos, ele acabou sacando uma arma e apontando pra diversas pessoas que estavam ali no bairro. A equipe ROCAM, então, acabou deslocando-se aí no intuito de realizar a abordagem dos suspeitos e ao colocar a viatura ali ao lado da moto, os policiais deram voz de abordagem, porém o passageiro da moto não acatou. Ele levou a mão na cintura fazendo menção de sacar a arma e imediatamente a polícia, diante aí dessa situação, dessa ameaça, a equipe efetuou três disparos contra o suspeito que acabou caindo da motocicleta. O condutor, o motorista da moto, ele foi algemado e foi preso. Na cintura do indivíduo que foi alvejado, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo, uma pistola idêntica ao modelo de uma Glock, aquela que é usada pela polícia militar. E no chão, próximo aos pés do indivíduo, uma arma de fogo garruxa, calibre 32, essas duas aí que você vai vendo nas imagens. O Ciate foi acionado, compareceu ao local, mas o homem já estava em óbito ali no local. O homem alvejado era conhecido no meio policial, possuía várias passagens por furto, tráfico de drogas, corrupção de menores e, inclusive, ele estava sendo monitorado, de acordo com informações da polícia militar e também possuía aí uma tornozeleira eletrônica que tinha acabado de sair da oitava SDP e, infelizmente, voltou a ir para essa vida do crime, voltou a praticar crimes e acabou sendo alvejado pela polícia militar. É aquilo que eu falo, a polícia militar sai na rua, o intuito da polícia não é matar ninguém, o intuito da polícia é proteger o cidadão de bem. Abordou, foi abordado, se você não deve, quem não deve não teme, para, faz ali todo o procedimento de segurança que a polícia militar tem, se você não está devendo, para e obedeça. Esse rapaz aí, no caso, põe para mim as imagens lá do local, você vai vendo as imagens do local, esse rapaz que foi abordado, ele já devia, ele sabia que ele ia ser abordado, ele sabia que ele ia ser preso porque ele estava com o simulacro ali também, essa carruncha aí, ele acabou tentando sacar e é que ele está um negócio, vai trocar tiros com a polícia, a polícia sempre, sempre mais preparada que o vagabundo, que o humilhante, e acabou tombando esse homem ali no Jardim Simone na noite da última sexta-feira. Infelizmente, não é isso que a gente quer, a gente não quer trazer notícias de morte para você aqui, mas infelizmente foi o que aconteceu, estava armado, tentou sacar a arma, a polícia então realizou esses três disparos e acabou matando esse homem ali no Jardim Simone. E olha, a gente tem falado bastante sobre o trânsito aqui na região noroeste do estado, os cuidados que você motorista tem que ter, e no último sábado, infelizmente, um grave acidente na Avenida Heitora Lencafurtado deixou um homem morto, dá para mim a imagem, você vai vendo as imagens, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo, essa Chevrolet Meriva, teria cruzado a avenida ali, e uma motocicleta, essa CBR 600, que estava atrás de um caminhão, tentou sair do caminhão, acabou não visualizando esse automóvel e acabou batendo na lateral desse carro aí. O condutor da motocicleta era um médico, um clínico geral aqui de Paranavaí, era o Dr. Rodrigo Dalponte, de 40 anos, ele chegou a ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros no local, também pela equipe dos paramédicos do SAMU, mas acabou não resistindo e veio a óbito no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí, e a polícia ainda vai apurar as causas desse acidente, né? Mais um acidente registrado aqui na cidade de Paranavaí. E, infelizmente, a cidade, como eu disse, está crescendo e o trânsito também cresce, né? O número de veículos, o número de motocicletas crescem, automaticamente tem que crescer também a nossa prudência, né? Nós temos que respeitar os limites de velocidade. Ali na Avenida Eitor de Lencafutado, de um semáforo ou outro, muitas vezes os motoristas acabam exagerando um pouquinho, né? Acabam acelerando demais, enfim, não sei se esse foi o caso, né? A polícia ainda vai apurar o que teria acontecido, mas a gente sabe que ele tentou sair ali do caminhão e, infelizmente, essa Meriva estava entrando aí e acabou batendo, né? Nós tentamos conversar com o proprietário da Meriva, ele estava também bastante abalado ali no local, não quis falar com a nossa equipe, mas a gente se solidariza com a família do Dr. Rodrigo, nossos sentimentos, a gente sabe que é um momento muito difícil, né? Um momento de luta, um momento de perda, é um momento difícil. Infelizmente, mais um homem aí de 40 anos que vai entrar para a estatística do trânsito perigoso aqui na cidade de Paranavaí, né? E você, motorista, que está me assistindo nesse momento, você tem que se conscientizar. O trânsito tem se tornado muito caótico aqui na cidade de Paranavaí, né? As pessoas reclamando bastante, as pessoas vão entrar, não dão a seta, entram de qualquer forma, viram de qualquer forma, vai fazer conversão, não liga a seta, não usam mais o cinto de segurança aqui em Paranavaí. É preciso fazer uma fiscalização, os órgãos de segurança aqui precisam voltar a fiscalizar, precisam voltar a fazer aquelas blitz, né? Geralmente, eles começam a fazer essas blitz, a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, começa a fazer essas blitz no fim do ano. Agora é a hora de começar com essas blitz de novo, né? Para coibir o abuso. Ali na Avenida Paraná, fim de semana, é impossível você transitar, né? É motoqueiro que estrala moto, é motorista que anda acima da velocidade permitida ali na via, enfim, é complicada a situação ali na Avenida Paraná. Precisa se fazer algo, né? Precisa voltar a intensificação de trânsito imediatamente, urgente, para coibir esse tipo de ação aqui em Paranavaí, para que acidentes não voltam a ocorrer, infelizmente, nesse sábado, um sábado violento aqui na região noroeste, referente a acidentes. Me dá para mim essa imagem desse outro acidente? Você vai vendo esse outro acidente que também aconteceu momentos antes na Avenida Heitor Alencar Furtado, isso lá no Jardim São Jorge. Esses veículos aí acabaram colidindo. As informações que nós temos aqui, é de que essa caminhonete estava tentando fazer uma conversão ali, acabaram batendo ali de lado os dois veículos, que você vai vendo aí esse Astra, olha só como é que ficou a situação do Astra aí. A lateral ficou totalmente destruída, e essa é um assaveiro, né? Um assaveiro também, né? Ficou totalmente destruída. Infelizmente, no outro caso, nós tivemos um óbito. Nesse caso aí, as informações que nos repassaram, né? As imagens chegaram para a gente via WhatsApp, a gente colocou aqui, é de que não teve vítimas. Menos mal, né? Menos mal. Mas não deixa de ser algo que chama a atenção, né? Os acidentes de trânsito que têm acontecido aqui na região noroeste do estado. Gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Capel Materiais Elétricos. Olha para você que vai construir, para você que vai reformar, o lugar certo para você dar uma passada, é na Capel Materiais Elétricos. Alô, Vitor, toda a equipe? Uma ótima segundona para vocês, começando a semana super bem, com muitas, muitas promoções na Capel Materiais Elétricos. Gente, preço baixo, qualidade, atendimento nota mil, você vai encontrar na Capel Materiais Elétricos. Pode chegar lá, falar com o Vitor, falar com toda a equipe, eles vão atender você com muito carinho. Capel Materiais Elétricos em Paranavaí. E olha só o recadinho que eu tenho para você. Na Capel Materiais Elétricos, você encontra tudo para iluminar a sua casa. De peças até decoração, para deixar a sua casa mais bonita. Uma loja ampla, moderna e com espaço de espera para melhor atender o cliente. Sempre com bom atendimento, os melhores preços e um estoque completo para atender você de Paranavaí em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Capel Materiais Elétricos. Iluminando os seus caminhos. Vamos nessa, vamos seguindo. Pronto, meu café está pronto? Está pronto o meu cafezinho? Traz para mim aqui, traz para mim aqui. Está aí, minha canequinha aqui. E você, já pegou essa canequinha? Já levantou? Já está pronto para mais um dia? Segunda-feira, hein? Geralmente o pessoal não gosta muito de segunda-feira, né? Diz que segunda-feira é braba, que não sei o quê. Nós temos que enfrentar a segunda-feira como se fosse uma sexta-feira. Claro que não vai ser com o mesmo teor, né? Mas vamos enfrentar a semana de uma forma boa, né? Ver as coisas boas que a vida nos deu. Mais uma semana para que você possa fazer tudo aquilo que você almejou a semana passada que você não conseguiu fazer. Bote em prática nessa semana. E lembre-se, coloque sempre Deus no seu coração. Bora tomar aquele cafezinho? Acorda, Maria Bonita! Bora levantar, fazer aquele cafezinho esperto. Para você que está indo trabalhar agora. Para você que está voltando do trabalho. Enfim, está aí acompanhando o nosso programa. Estamos juntos! Muita informação para você. Girando a região noroeste do estado. Trazendo aqui as principais informações do fim de semana. Para você que no primeira hora desta segunda-feira. E eu já vou tomar, claro, meu cafezinho aqui. Só um minutinho. Está quente o cafezinho. Feito agora, né? Passaram agora. Eita, coisa boa! Vamos seguindo, vamos seguindo. Porque aqui a informação não para. Olha, gente. Eu digo aqui sempre que é importante você denunciar. É importante você ligar para a polícia. É importante você fazer a sua parte também. Você, como cidadão. A polícia tem feito a parte dela. Tem empreendido. Tem realizado muitas apreensões. Nós temos trazido aqui, no primeira hora, muitas apreensões realizadas pela polícia militar. Mas dá para mim essas imagens. Olha só. Você vai vendo essas imagens aí. Tudo isso daí que você vai vendo. Essa arma aí, esse dinheiro, essa droga, foi apreendida na noite da última quinta-feira no Jardim São Jorge. A polícia avistou um suspeito entrando aí em uma residência. A equipe deu voz de abordagem. O homem acabou desobedecendo essa ordem de abordagem. Ele correu para os fundos da residência. E lá ele foi abordado juntamente com outros dois indivíduos. Durante a busca pessoal, nada de lícito foi localizado com eles. Porém, dos fundos da casa, a polícia conseguiu visualizar em cima de uma geladeira essa arma de fogo que você vai vendo aí. A equipe, então, entrou na residência e constatou que se tratava desse revólver. Um revólver Taurus calibre .38. E estava carregado com essas seis munições aí, que inclusive estavam intactas, hein? No local ali próximo aos abordados também, em cima de uma mesa, foi localizado um tablete de maconha, pesando mais de 91 gramas. E com os indivíduos foi localizado todo esse dinheiro aí, o valor de R$ 544,00 em diversas notas. Claro que era por tráfico de drogas ali, né? Diversas notas trocadas, você vai vendo aí nas imagens. Já que dos fatos abordados de 24, 28 e 33 anos, juntamente com a arma e a droga aí, os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia para as providências contra o primeiro abordado que tentou se evadir da equipe aí, também havia um mandado de prisão em aberto. Ou seja, volta pra mim aqui, ou seja, né? Ele já sabia que se ele fosse abordado, ele seria apreendido. Mesmo os policiais não entrando na residência, ou não visualizando essa arma, essas drogas aí, ele já sabia que havia um mandado de prisão. Quando ele viu a polícia, o que ele fez? Ele saiu correndo. A polícia então desconfiou, chamou atenção, falou, Opa, tá correndo? Então vamos atrás. A polícia foi atrás, abordou ele, entrou na residência, e lá dentro da residência, põe de novo as imagens, tá aí, ó. Tudo isso aí foi apreendido e foi encaminhado à delegacia de polícia aqui de Paranavaí. O sujeito agora está atrás das grades novamente, onde é o seu lugar de onde nunca deveria ter saído, né? Vamos seguindo, e olha, um caminhão acabou capotando. Esse caminhão lhe prestava serviço pra uma empresa que está fazendo o recap da PR, que liga São Carlos de Bahia a Paranavaí. Dá pra mim as imagens? Olha aí, você vai vendo as imagens impressionantes. Esse caminhão ficou aí com o rodado pra cima. Tem um vídeo também? Põe o vídeo pra mim, produção. Sobe o som, sobe o som do que eu falei. O caminhão tombado na pista. Tá mexendo aqui, fazendo... Os cuidados da pista aqui, ó. Dando um trato aqui pra... Poder ficar bacana aí, e a galera passar à vontade. Aí o... Mobiquete dos caras de um lado, frezadora do outro e... Ó, o farrabeiro desceu com o cargueiro aqui, rapaz. Carregado de massa quente aqui pra... Fazer o processo aí, ó. E deitou aqui, rapaz. Mas ele foi... Abençoado por Deus aqui. Ó, o cargueiro aqui caiu... Com a cabina aqui, aí roda todo pra cima aqui, ó. Ó, o Cássio não tá... Graças a Deus ficou tudo aos contentes aqui. Não houve problema nenhum aqui, ó. Não houve problema nenhum. Mas aí a bagaceira tá aí, ó. Pra cargueiro ver. Tá bom? Beleza? Tá aí, impressionante. De acordo com informações, graças a Deus, não houve vítimas ali no local. Mas você vai vendo a imagem? Põe imagem pra mim do caminhão. Olha só, o caminhão ficou com o rodado pra cima. De acordo com informações ali, ele teria perdido o controle, teria descido em alta velocidade, acabou desviando de uma máquina que estava prestando ali, fazendo o serviço de reparo na pista. E pra não bater em ninguém, ele acabou aí jogando pro canteiro e capotando o caminhão. Que coisa, graças a Deus, não aconteceu nada de mais grave. O motorista tá bem, mas foi só o susto, né? E que susto esse motorista deve ter passado aí nesse incidente. Ali na PR que liga o distrito de Sumaré a São João do Caiuá. Vamos girando com a informação. Olha, um incêndio deixou uma casa de madeira totalmente destruída na rua Tóquio, no Jardim São Vicente, aqui em Paranabaí. Põe as imagens aí no ar, produção. Você vai vendo essas imagens. Olha só a altura das chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado por volta das 3 horas da manhã de sábado e só foi controlado às 6 horas da manhã. Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no local havia indícios de que o incêndio poderia ter sido criminoso. A casa tinha aí aproximadamente 80 metros quadrados e ficou totalmente destruída. Você vai vendo nas imagens o trabalho do Corpo de Bombeiros, da equipe do Corpo de Bombeiros. Aliás, mais uma vez, mandar um abraço especial a toda a equipe do Corpo de Bombeiros que presta um trabalho muito bacana, não só aqui em Paranabaí, mas em toda a região noroeste do estado. Essa corporação que tanto nos orgulha, que salva vidas, que dá vida pelas pessoas. Parabéns ao Corpo de Bombeiros aqui de Paranabaí. Impressionante! A casa era uma casa de alvenaria, era uma casa de madeira e ficou totalmente destruída. Isso aí foi lá na rua Tóquio, aqui no Jardim São Vicente, em Paranabaí, né? Que coisa, gente! Graças a Deus também não tivemos vítimas aí neste incidente, nesse incêndio aqui em Paranabaí. E olha, gente, a gente vem falando aqui muito sobre isso, sobre aquele bolsão aqui em Paranabaí. Muitas ocorrências de motos que foram furtadas ali naquele bolsão e na última sexta-feira uma moto foi furtada. Põe pra mim a imagem da moto. Tá aí, ó. Essa moto que você vai vendo, ela foi furtada ali no bolsão de motos, ali que fica ali do lado do Colégio Nobel, né? Produção, esse bolsão, próximo ali ao prever, né? Ali tem um bolsão, enfim, o pessoal que vai pro centro, o pessoal que trabalha ali no centro, geralmente eles deixam ali no bolsão as motos e vão trabalhar, né? E aí, na última sexta-feira, o trabalhador acabou deixando essa moto ali no bolsão e quando ele retornou pra buscar a moto, a moto já não se encontrava mais. E um trabalho rápido, um trabalho rápido da terceira companhia independente de polícia, conseguiram recuperar a moto em um canavial ali na região de Luanda. De acordo com informações da polícia militar ali de Luanda, essa moto, ela foi avistada dando fuga lá em Luanda. E eu vou falar rapaz, tá? Eu vou falar aqui rapaz, mas é o vagabundo. Pra eu não falar vagabundo, eu vou falar o rapaz, tá bom? O rapaz que estava com essa moto aí, ele acabou ficando com medo e acabou abandonando a moto em um canavial. Quero aqui já agradecer em nome do proprietário, mandou mensagem pra gente aqui, pra gente agradecer ele, que é o GM também, o guarda municipal, pediu pra gente agradecer o trabalho da terceira companhia independente, dos policiais civis também, ali daquela região. É a terceira companhia independente, né, produção? Que realizou essa apreensão aí. Põe pra mim a imagem da moto. Tá aí, ó. A moto foi recapturada e vai ser, então, foi devolvida ao dono. Parabéns à terceira companhia independente de polícia pelo belo trabalho que vem prestando aqui na nossa região. Deixa eu terminar de tomar meu cafezinho aqui, já aproveitar, né, aproveitar e mandar um abraço especial à nossa produção aqui que faz o nosso cafezinho esperto todos os dias, todas as manhãs. A gente acorda, chega aqui no estúdio, tem um cafezinho pronto pra tomar aqui. Deixa eu já tomar aqui. Tá aí, segura aqui a canequinha. Não vai derrubar minha canequinha, hein? Não vai derrubar minha canequinha. Pode encher minha canequinha daqui a pouquinho. Vou tomar um cafezinho de novo aqui. Agradecer a minha produção aí pelo belo trabalho que vem emprestando aqui também com o nosso Primeira Hora. A todos que abraçaram de uma forma ou outra o nosso programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado a você que tá em casa me acompanhando nesse momento sempre, sempre, girando aqui, acordando bem informado, bem informada comigo, Rodrigo Lucas. A produção pessoal tem reclamado que não tá tendo dancinha mais. É, disse que não tá tendo dancinha. Pessoal, aliás, deixa eu até pegar meu celular aqui. O pessoal tem reclamado que fala, ah, mas você não tá dançando mais no jornal. Eu não falei isso. Isso aqui é a produção que não é pra dançar não. Pare! O diretor falou assim, não, não vai dançar mais não. Pare! Que jornal é um jornal sério. Na medida do possível é sério, né? A gente tenta fazer um jornal sério aqui. Na medida do possível. Na medida do possível. Vamos tentar levar a seriedade aqui. Eu vou dançar sim. Eu vou dançar. Eu vou terminar aqui o programa de hoje já dançando então. Porque sexta-feira é o que que nós dançamos aí. Vem em mim sexta-feira, sua linda. Então eu vou terminar o jornal de hoje dançando. Vou terminar dançando pra contrariar o nosso diretor aqui. Pare! Ele fica bravo. Daqui a pouco eu vou mandar eu ir embora, né? Vamos contratar um outro apresentador aqui pro nosso programa. Deixa eu já aproveitar aqui e mandar um abraço especial aos nossos internautas, aos nossos pessoal que tá participando com a gente. Quero mandar um abraço especial aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem tá por aqui. Meu grande parceiro Guilherme, pessoal lá de Maringá participando com a gente. O Alan também. Meu amigo Cauê, grande Cauê. O Cauê que tá com uma nova loja aí, né? Half Men, o nome da loja, né? Abriu uma loja aí, dizem que tá empreendendo. Grande Cauê. Um abraço, meu querido. O meu grande parceiro Nivaldo Santos também fotógrafo. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. O cabecinha de Guidão lá da Rádio Cultura, o Alisson Comanholi. Meu amigo Diegão, grande Diegão, Diegão, o fera das músicas. Quero agradecer também ao carinho, o pessoal ali da Polícia Rodoviária Estadual aqui de Itambuara também. Alô, Comandante Teles, um abraço pra você, meu querido. Obrigado, ele disse que assiste a gente todas as manhãs lá. Ó, Rodrigo, a gente acorda aqui, já coloca aqui, pega o plantão, já coloca aqui assistindo você. Obrigado pelo carinho, viu, pessoal aí da Polícia Estadual daqui e de Terra Rica. Mandar um abraço também aos perna de pau lá do grupo. Deixa eu ver o grupo aqui, cadê o grupo aqui? Meu amigo Greg, grande Greg, um abraço especial. O Greg disse que joga, mas eu não vi o Greg jogar nada no sábado, na sexta-feira. Toda sexta-feira a gente joga lá no show de bola e eu não vi o Greg jogar absolutamente nada. Que que é isso, gente? E ele fica falando, vamos lá jogar, vamos lá jogar. Aí eu vou lá, é meu futebol melhor que tem lá. Até porque eu sou do menino, então... É ruim? Então vai pro gol. Aí você já sabe como é que é o futebol do menino, né? Mas agradecer o pessoal lá do futebol, falar lá, manda um abraço especial pra gente lá, senão nós não vamos assistir mais você. Então tá aí, tá mandado um abraço. Obrigado. Ah, o pessoal do SAMU também, SAMU da região noroeste aqui, de Loanda, né? Pessoal de Loanda, Nova Londrina, acompanhando a gente também, meu amigo Giuseppe, enfim, toda a equipe do SAMU noroeste, sempre, sempre acompanhando o nosso trabalho aqui também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Vamos seguindo com informações. Dá pra mim essas imagens. Coloca pra mim, encha a tela pra mim nessas imagens. Você vai vendo essas imagens, dá uma olhada só. Essa moça chega, ela deixa ali o carro aberto, e lá em cima, agora, lá em cima, essa moto que tá passando aí, são os marginais. Olha só o que vai acontecer. Impressionante. O cara desce da moto, na cara de pau, na cara dura, ele vai no carro, ele entra no veículo, e olha lá, a proprietária percebe que vai ser furtada. Olha lá, a proprietária percebe, ele entra de um lado, o outro rapaz, que também tava no veículo, acaba saindo, e enquanto isso, o cara da moto já deu vazare, já vazou. E eles levam esse carro, furtam esse carro, isso aí aconteceu, lá em Nova Esperança. esse carro é de Presidente Castelo Branco, né? É um Cruze, Cruze modelo 2012 preto, como você vai vendo nas imagens. Agora, o que chama atenção, é a ação desses marginais. Olha só, eles chegam, eles roubam na cara dura, e um perigo também, né? Um perigo. Essa senhora aí, um tempo de levar um tiro, porque esses vagabundos, eles não tão nem aí com ninguém, não. Eles chegam, eles matam, eles roubam, eles não tão nem aí. Agora, a polícia tá à procura desse carro aí, esse Cruze modelo 2012 preto. Se você viu esse Cruze, ou se você tem alguma informação, entre em contato com a polícia militar pelo 190. Vamos ajudar, então, a polícia a colocar esses caras aí, esses malacos. E eles estão em dois, né? Eles agiram em dois. Um veio na moto, ele viu ali que tava fácil, né? Pulou da motocicleta, ao momento que ele pula da motocicleta aí, e já vai em direção certinho ao carro, e acaba roubando esse veículo. Então, se você, que é da região noroeste do estado, Nova Esperança, toda essa região aí, se você viu esse veículo transitando aí na sua cidade, desse Cruze preto, liga pra polícia 190, denuncie, e ajude a polícia militar a colocar a mão nesses malacos, nesses vagabundos aí, que praticaram esse furto. Isso aí foi lá na cidade de Nova Esperança. E olha, por falar em Nova Esperança, na última terça-feira, um roubo, que aconteceu ali em Nova Esperança, que vem chamando a atenção, dos moradores de Nova Esperança, e de toda a região noroeste do estado. Os indivíduos, eles acabaram chegando, o rapaz estacionou a sua motocicleta, na frente da sua residência, um senhor de 57 anos, e os malacos chegaram, e acabaram levando a motocicleta, furtando a motocicleta, desse senhor de 57 anos. Põe pra mim a imagem, tá aí, esta motocicleta aí, que foi furtada. Só que o que eles não contavam, é que, a ação da polícia militar, foi muito rápida. Momentos após o roubo, através da central de Paranavaí, todas as equipes da região, foram postas em alerta, e o patrulhamento, foi intensificado. Sendo que a equipe da rádio patrulha, de São João do Caiuá, acabou se deparando, com um grupo de pessoas, cercando a motocicleta, com duas pessoas. O veículo, esse veículo, possuía a mesma característica, dessa moto roubada, em Nova Esperança. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos, acabaram fugindo, com a motocicleta, eles cruzaram, várias preferenciais, colocaram ali, em risco, a vida de diversas pessoas, que estavam ali, pelas ruas. E a polícia, então, realizou o acompanhamento tático, e após várias quadras, o motociclista, o barbeiro, acabou caindo. Eles, então, abandonaram o veículo, e fugiram a pé, entrando em um matagal, próximo ali. A polícia, então, acabou constatando, que essa motocicleta, que estava com esses indivíduos, era a mesma motocicleta, que foi passada, aí no rádio, que foi furtada, que foi roubada, lá em Nova Esperança, e também, continha alguns objetos, ali, um capacete, um celular, que foi arremessado, pelos autores. A motocicleta, e os objetos recuperados, foram encaminhados, para a delegacia, de polícia civil, de Alto Paraná. E eu quero aqui, frisar o belo trabalho, também, da polícia, de toda a região. Você vê, a moto foi roubada, em Nova Esperança. Quando a moto foi roubada, os policiais, já colocaram na rede, que essa moto, estava aqui, na região noroeste do estado. Então, a polícia, já estava em alerta. Aí, o pessoal lá, de São João do Caioá, os policiais de São João do Caioá, avistaram essa motocicleta, e, conseguiram, prender, aprender a motocicleta, e devolver para o dono. Põe para mim, a imagem da motocicleta, e aí, junto com a motocicleta, eles conseguiram, aprender, tudo isso aí, que você vai vendo. Um boné, um par de chinelo, que quando os malacos saíram correndo lá, acabaram deixando tudo, deixaram aí, uma carteira de cigarro, um par de chinelo, boné, aí jogaram o celular também, jogaram o capacete, enfim, bom para o dono dessa motocicleta, que agora vai ter a motocicleta devolvida, e a ação rápida, da polícia militar, aqui, conseguindo então, recuperar essa motocicleta, e devolvendo a motocicleta novamente, para o dono, ali na cidade de São João do Caioá. Quero mandar um abraço especial, a toda essa equipe maravilhosa, do 8º Batalhão de Polícia Militar, que presta um trabalho muito bacana, aqui na região noroeste do estado. O que é agora, produção? Não temos tempo mais para nada, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua sintonia, a gente volta a se falar amanhã, a partir das 7 horas e 30, encontro marcado, em você, você e eu, aqui no Primeira Hora, começando o seu dia, começando a sua manhã, muito bem informado, muito bem informado, comigo, Rodrigo Lucas, aqui te trazendo todas as informações, girando as informações, da região noroeste do estado, tá bom? Obrigado, beijo para você, que você tenha um ótimo comecinho de semana, e a gente se fala, a gente se vê amanhã, em 7h30, enquanto marcado. Tchau, um abraço, até lá! Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com a minha letra, Tchau, tchau.